Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Ranch. Lembrando pra chamar se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e não esquece de deixar também o seu like, bem. Comenta aí no vídeo o que você tá achando dos vídeos. Tamo junto a nós e vamos pro vídeo em tal tropa. Bom galera, aqui é o seguinte, vamos tentar arraidar essa base hoje, galera. Essa aqui é a maior base do servidor, tá tropa? Aquela base que eu falei pra vocês dos caras do clã Zerg, né tropa? Tão jogando em muita gente, só que eles ficam todos, todos eles, se não me engano, estão em 14. Todos os 14 ficam online de manhã, na parte da noite no caso, e na parte de manhã e na parte de madrugada. Filha da mãe, tá cheio de arrastador ali tropa. Na parte da manhã e de madrugada, galera, eles não estão online, tá? A base fica totalmente sozinha tropa. No caso que agora tá de madrugada, tá? É por isso que eu tô aqui na base deles e não tem ninguém aqui, galera. Bom tropa, eu infelizmente não tenho o luxo pra arraidar essa base, tá? Não tenho muita C4, se não me engano tenho duas ou três C4 só. 14 bomba óleo e tenho, se não me engano, 286 munição explosiva, tá? Então obviamente não vai dar pra arraidar essa base. Porém, galera, ai que merda, se não tivesse, se tivesse uma seringa aqui daria pra pular tropa, ó. É, então galera, o que acontece? Eu tenho muito missile MR, galera, lá na base, né? Eu trouxe uma arma aqui com uma munição explosiva tropa, pra poder quebrar esse arrastador ali, ó. Porque eu tenho que chegar o mais perto possível da base, galera, pra poder fazer a marcação, tá? Beleza, que ele já quebrou, tem mais outro ali na frente, já vou quebrar também. A AK que eu tinha atrás dele já quebrou, já até joguei fora, não vou nem triturar essa bosta. É, então galera, eu tenho que chegar o mais perto possível da base pra poder fazer a marcação, tá? Pra não errar. Cadê? Eu acho que ela fica mais pra frente aqui, galera. Aqui, ó. Achei. Não, cadê? Ela tá dentro de um, tipo num triângulo tropa. É ruim pra quebrar ela, é ruim de você ver ela, né tropa. Você tem que chegar ela bem pertinho, ó. Ali, olha ela ali, ó. É porque eu já quebrei a outra de trás aqui, galera. Porque tinha uma outra aqui atrás. Aí você parava na frente daquela ali pra poder quebrar ela, a outra aqui de trás te matava. Então você ficava uma coisa bem complicada, galera, pra poder chegar nessa base aqui. O certo aqui era ter bazuca, né tropa? Com munição de alta velocidade, né? Rocket de alta velocidade. Aí você quebra essas rockets aqui, essas rastreadoras bem rápido. Aqui já tinha olhado, acho que não tem nada, né? Aqui também não. Pegar a revolvinha aqui, né galera? Não sei se demora sumir isso daqui, mas se demorar aí é capaz dos caras ficarem online aí. E é capaz de recuperar o luxo, né tropa? Nossa, tanto de pedra aqui, vou jogar tudo foda. Pelo menos farm, aí eles farmam, né? Mas sempre tem um no clã que é preguiçoso, né tropa? Sempre tem um no clã que acaba com o luxo que os outros farmam. Sempre tem, bem. E você, Platinose, caindo o seu clã do leste. Tem o Platinose que farma a lute. Farma a lute é o que não farma, né galera? É o que farma o luxo dos outros, né? O farma a lute. Opa! Aqui, munição de alta velocidade, tropa. Quatro, ó. Ah, filha da mãe, é eles que ficam fazendo o tanque lá toda hora, tropa. O tanque aparece... Aqui, a bazuca, ó. Filha da mãe, o tanque mal aparece, dá até pra dentro do coitado dar umas voltas. Lá no aeroporto, os caras já vão lá e correm e explode ele, tropa. Ó os baús aqui, ó. Tá colocando baús, não tem, ó. Onde não tem lugar só pra colocar lute, tropa. Os caras não tem nem onde colocar lute mais. Uma base desse tamanho, por isso que eles estão aumentando a base, ó. Não tem mais local pra colocar lute. É aí galera, fazer a marcação aqui. E vamos lá lançar o missile MR neles. Aqui, acho que mais ou menos aqui, assim, né? Bom, galera, como eu tava falando pra vocês, tá? Eu tenho 28 missile MR, tropa. Então eu vou tentar lançar tudo nessa base aqui, tá? Ó, quando eu voltei aqui, galera, eu nem matei esses boots aqui não, viu? Tinha uma trocação insana aqui, galera. Morreu um mundo maior de gente aqui. E também não tem mais os guardas aqui, tá? Então já dá tempo de eu vir aqui correndo e colocar os missiles. Sempre precisar de matar os boots. Vou colocar a mira aqui agora. Pronto. Tá lançado, tropa. Lá vai. Vai virar só o farela, base de patinose. Ó, o guardinho começou a aparecer. Não vou esperar eles me matarem, não, porque vai demorar demais, só. Correndo nascer na cama, ó. Demora pra caramba. Quando você tá com o pé, você demora, tropa. Ó, os missiles. Ih, não, tá longe ainda. Tá longe do caramba. Tá ali no aeroporto já. Vai, vai, vai. Acelera, bem. Vamos, joguinho. Acelera, acelera. Beleza, beleza. Foi. Deu tempo, galera. Deu tempo. E lá vem eles, bem. Cadê o míssil? Não, agora que tá passando no aeroporto? Ah, mas como assim? Caraca, galera. Olha isso. É muito bonito isso, tropa. É lindo de ver. Parece que não fez nem encosta na base dos caras. Achei que ia quebrar pelo menos uma eólica ali. Não fez nem encosta não, galera. Não quebrou a eólica nem nada. Ih, acertei em cima, hein. Foi bem em cima, tropa. Ah, não. Ali, ó. Quebrou o muro. Ó, mas o muro. O que eu vou fazer quebrar o muro, meu Deus? Eu preciso quebrar a base, não, o muro. Acho que é bom... Ai, o rastreador ali, galera. Acho que é bom ter muro em volta da base, tropa, ó. Ter muro tanto em volta da base... É, perto da base quanto longe da base. O certo é ficar a média distância, né, tropa? A minha bazuca eu tinha jogado no fora ali porque não tinha como eu sair, galera. Porque eu tinha um muro, né? Meio que fiquei preso aqui dentro depois. Ah, deu pouco dano na base, galera. Então eu tiro ele no chão, depois eu pego. Acho que é de forja. Opa, aqui, ó. Amarcar. Amarcar e roupa de frio. Acho que essa cara aqui é a que ele usa pra ficar fazendo tanque. Opa! Aqui é mais munição explosiva. Ó, aqui é esse combustível pra refinar. Nossa, tem quase 4k de combustível pra refinar lá na base, tropa. Tem muito combustível. Combustível e peça. É o que mais tem lá na base, galera. De peça, se eu não me engano, tem 17k de peça. Eu tô só gastando comprando L. Agora eu tô fazendo cartão e não tô nem usando mais, galera, é... Triturar as coisas, né? Eu tô pegando só o luxo de raid mesmo dos cartões. Vou lá na base buscar um luxo de raid. Beleza, galera, já cheguei aqui com o luxo de raid também. Tem muito pouca coisa, galera. Muito pouca mesmo. Só as C4 que eu tenho 3 lá na base, só uma também. Tem uma porta aqui, o loot. Ah, não. Acho que é do rastreador lá de cima. Vamos quebrar essa parede aqui, galera. Vamos ver se vai dar em algum lugar, né? Tem uma porta ali em cima. Então provavelmente vai ter um loot aqui embaixo, né, tropa? Alguma coisa vai ter aqui embaixo, né? Porque senão não teria uma porta ali em cima, né, galera? Vamos quebrar essa parede aqui. Vamos ver como é que vai dar. Caraca, mesmo quebrando a parede, já tá quase quebrando. E mesmo assim vai gastar muito tempo. É mais fácil colocar uma C4 aqui na parede, galera. Ele ia ficar mais barato, eu acho. Beleza, que trouxe. Opa, que deve ser que não tenha rastreador ou trap ali dentro, né, galera? Ó, a Troll Press tem algum lugar, algum local importante aqui, hein? Computador. Ó, tá uma parede de metal de alta aqui do lado. Será que ali é onde vai estar o loot? Troca. Será, meu Deus? Vai, foguinha, apaga logo. Vamos, vamos. Ó, tá com a parede de pedra ali. Provavelmente não vai ter nada ali, galera. Fundação de pedra, mas não adianta raiar a fundação aqui que não caia a parte de cima, né? Ó, o bruxinho dormindo, ó. Ó, esse dia da manhã é ele mesmo, galera. Ó, é o nome desse safado. Não vou nem matar ele agora não, porque tem um computador aqui. Essa base dele tá cheia daqueles negócios de alarme, né, tropa? Você mata o cara, os caras já ficam lá ainda na hora. O que tem aqui? Acho que eles não instalou câmera ainda não, tropa. Isso aqui é pra olhar a câmera de volta da base. Câmera de segurança. Acho que eles não instalou nada ainda não. Ó, agora ferrou. Bom, vou fazer o seguinte, tropa. Tem uma porta ali, eu vou quebrar ela também. Ah, os batentes, galera, da porta é de pedra, né? Só que o problema é esse batente de pedra, galera. Tem a mesma resistência de uma porta, né? A gente vai quebrar a porta primeiro que o batente. Vamos lá. Quebrou o aparelho e não quebrou o batente. Ave Maria. A Maria deu no loot aqui, hein? Nossa, grande loot. Muito loot, tropa. Meu Deus, olha, até um negócio de osso aqui. Não sei nem o que eu vou fazer com isso daí. Ó, mas vamos lá. Vamos continuar raidando aqui. Acho que dá pra raidar essa porta, galera. Esse baú aqui não tem nada. É, vamos raidar, eu vou continuar raidando esse batente da porta aqui, tropa. Aí, a porta tá com 264 de vida. Bom, o batente tá quase quebrando, né? Vou dar um tiro nessa porta aqui, galera. Porque pode ser que a porta fica mais barata pra raidar, né? É, o batente mesmo, galera. Não adianta, o batente é mais rápido. Beleza, quebrou-se. E aqui é a porta tudo blindada, tropa. Olha o tanto de cama aqui dentro. Meu pai amado. É muita gente que joga nessa bat, galera. É muita gente. É, tropa, aqui vai dar duas portas, ó. Vai ser mais duas portas blindadas, tropa. Pra chegar naquele local de titã ali, né? De steel. Bom, é isso aí, galera. Vamos lançar mais missão LMR aqui. Peguei mais seis aqui, né? Mais doze, galera. E vamos lançar lá de novo. Vamos ver se acontece alguma coisa, né? Vamos ver se a gente chega em algum local, né, galera? Já farmei 20 casos de chuchu também, galera. Coloquei pra queimar, só que demora demais, tropa. E não adianta colocar em forja grande, que queima mais rápido. Porque ele vai faltar carvão, né, galera? É muito complicado. Vida de solo não é fácil, bem. Aqui, galera, ó. Eu escutei uma estratégia aqui. Você pular aqui e colocar os mísseis no caminhão e mandar na base que você quer. Sem ficar morrendo pra esses boots. Sem precisar de matar esses boots, galera. Só você pular o muro aqui, ó. Você vai dar reto no caminhão, ó. Ó, tá cheio de guarda ali, ó. Eles nem tão me vendo. Por bem que se um deles te ver, galera, ele vai te seguir, tá? Ele vai te seguir aí e vai te matar. Ó, beleza. Já tá marcado aqui. Ninguém veio aqui antes. É depois, quer dizer? Vamos lançar de novo. Lá, bamba, bem. Isso, isso é lindo demais, tropa. Tem que guardar ali. Vai, bichada. Mata uma boa vez. Tem que dar liberação, galera. Vai demorar demais. Aí, galera. Já chegamos aqui? Vamos lá, velho. Olha lá, já chegou. Jesus, que coisa mais linda, tropa. Ó, agora tem tudo a parte de fora. Mas por que que não vai só na base? Eles nem espalham demais, galera. Tinha que lançar tudo num local só. Bom, pelo menos abriu a base no meio também, né? Nossa, podia ter mais seis missus, galera. Mais doze, quer dizer. Eu acho que mais doze missus acabavam com essa base, tropa. Ah, merda. O que que eu queria que desse dano não deu, galera, ó? Tá tudo vazio. Que merda? Cadê o luxo dessa base, meu Deus? Bom, galera, é isso aí. Infelizmente, prejuízo na certa, né? Obviamente, não tem mais luz de raid. Eu achei que ia dar dano nessa parede de steel e não deu coisa nenhuma, né? Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou sair pra farmar agora. Vamos ver se dá tempo da gente localar uma C4 aqui ainda. E é isso, galera. O vídeo vai ficar um...